O Deckboard, que já teve vídeo aqui no canal há pelo menos 3 anos e meio, está recebendo algumas atualizações e nesse vídeo eu quero mostrar pra você, principalmente, a conexão agora com o novo OBS Studio. Lembrando que esse vídeo pode ficar um pouco longo porque dá trabalho pra fazer, então deixa o like aqui. Se você não se inscreveu, inscreva-se, ativa o sininho pra receber notificação dos próximos conteúdos e não esqueça também de seguir lá no Instagram, arroba Agape Multimídia, que sempre tem um conteúdo legal por lá, fechou? A promoção de chaves originais ainda está valendo na CDK Offers. Basta clicar no link que deixei na descrição, clicar em comprar agora e no carrinho de compras adicionar o código GAP20, ganhando 25% de desconto. E para ativar o Windows, basta clicar no menu iniciar, digitar SLUI e na janela clicar em alterar. E nessa janelinha, colar a chave que você recebeu no e-mail e clicar em avançar. É bem simples e é bem fácil. Aproveita a promoção de chaves originais clicando nos links que estão na descrição desse vídeo. Vamos lá pessoal, estou na página oficial aqui do Fórum do OBS, onde a gente consegue fazer o download do Deckboard. E você pode reparar que ele está na versão 3 Beta, ok? Então mais pra frente eles vão ainda lançar algumas atualizações até a versão final. Na versão grátis você consegue colocar até 12 botões e não aparecer propagandas ali no aplicativo do celular. E na versão paga você consegue colocar até 20 botões sem propaganda nenhuma no aplicativo. Uma das grandes atualizações é você criar uma tabela avançada, que vai dividir em 4 setores e você pode nesses 4 setores colocar as ações ali ou os botões separadamente. Como você está vendo aqui nesse desenho. O conjunto número 2 ele colocou os botões, o conjunto número 3 ele colocou o chat da Twitch e no conjunto número 4 ele colocou os botões de volume deslizáveis. E sim, isso é possível, mas calma aí, como está na versão beta ainda, não está aparecendo os botões de volume no aplicativo, tanto no Android quanto no iOS. Eu acredito que na versão final isso já vai estar corrigido e funcionando. Ele terá integração com aquele aplicativo Voice Mode e infelizmente eu ainda não tenho vídeo aqui no canal, porque a versão free dele tem poucos recursos e eu acho que ainda não vale a pena. Mas vamos lá pessoal, vamos fazer a instalação dele aqui e fazer as configurações completas, vamos lá. Vou clicar no botão para baixar, ele está na versão Release Candidate 3, então está quase no finalzinho e tem uma lista enorme para baixar, vou procurar aqui para o Windows, que é o executável. Lembrando que esse download que você vai fazer não é de um plugin para o OBS, tá bom? Esse aqui é um programa que você vai instalar no seu computador, no Linux ou no Mac também. Vou clicar aqui no instalador. Feito o download, eu vou executar. Pode parecer que o Windows protegeu por ser um executável, mas pelo menos para mim aqui eu escaneei com o antivírus e não teve ameaça nenhuma, então eu vou executar mesmo assim. Minimizar aqui as janelas. E aquela instalação básica de Windows, próximo, próximo até terminar, vamos lá. Feita a instalação, vou pedir para ele executar. Se ele pedir algum acesso à sua rede você tem que permitir, tá? Senão não consegue a conexão com o seu celular, vamos lá. Essa é a tela inicial do Deckboard, eu vou organizar melhor aqui, vou colocar ele mais para cá, abrir o meu OBS Studio, deixar desse lado aqui. E esse é o OBS Studio com a programação que eu tenho para as lives de segundo, eu escolhi ele por ter bastante cenas e a gente consegue então criar uma tabela aqui com os botões para usar nessa programação. Por padrão, pessoal, basta eu habilitar o WebSocket no OBS que ele já vai conectar. Quando você clica aqui nesse menu, olha só, ele vai mostrar as opções que você tem, se estão conectadas ou não. Então, no momento, o OBS Studio não está conectado, você vai clicar aqui em ferramentas, configurações do servidor WebSocket. E como ele já está na versão do WebSocket 5 e o Deckboard agora é compatível com o WebSocket 5, basta você escolher se quer trabalhar com senha ou não. No meu caso, eu não vou trabalhar aqui com senhas. E ativar o servidor WebSocket, vou ativar, clicar em aplicar e olha só, já apareceu ali no Deckboard que ele fez a conexão com sucesso. Vou dar aqui um OK, quando a gente entra aqui na listinha já aparece, ó, OBS Studio conectado. Eu dividi a tela aqui como vocês estão vendo, do lado direito o Deckboard, do lado esquerdo o meu OBS já com as cenas prontas. Para a gente começar, é só clicar no botão verde aqui embaixo, criar uma tabela básica. Lembrando que eu não vou usar a avançada enquanto eles não lançarem a versão oficial funcionando direitinho, tanto no iOS quanto no Android. Vamos lá, tabela básica, ele dá as opções aqui para você dar um nome para essa tabela, eu vou colocar lives 1. Se você quiser dar também uma cor ali de background, você pode colocar. Eu vou deixar um cinza médio e a quantidade de botões, o pessoal está limitado, 12 botões no grátis ou 20 botões no pago, caso você tenha comprado o aplicativo lá no celular. Se você quiser colocar uma imagem de fundo também na sua tabela, fique à vontade para fazer o que você quiser, é só clicar nesse botão aqui, ó. Eu não vou colocar, vou clicar em salvar e pronto. Aqui embaixo na lupinha, você pode aumentar o tamanho aqui da sua tabela para visualizar melhor. E aqui fica uma sacadinha, por exemplo, se você vai usar mais do que 12 botões, você pode criar uma segunda tabela. Eu vou criar aqui, ó, lives 2. Eu vou deixar ela com uma cor de fundo diferente, só para a gente ver que realmente funcionou. Salvar e tem aqui, ó, minhas duas tabelas, ó, live 2, live 1, somando aí 24 botões. E no celular é bem fácil de mudar. Primeiro eu vou mostrar como conectar, então, o nosso celular com o computador para controlar o deckboard, beleza? Tanto iOS quanto Android, o processo é o mesmo e o aplicativo é o mesmo. Vamos lá. Eu vou clicar aqui para buscar, você vai digitar deckboard. E quando encontrar esse ícone aqui, é só fazer a instalação. Aqui não tem segredo, né? É uma instalação de aplicativo normal. Feita a instalação, eu vou abrir, ele vai apresentar essa tela aqui, que a gente pode, então, escanear um QR Code que mostra aqui na tela do deckboard no computador. Vamos lá. Voltando aqui para a tela do computador, como vocês estão vendo, estou com o meu celular na mão aqui. E eu vou clicar aqui no símbolo de Wi-Fi. Olha só, ele vai gerar um QR Code. Aqui no aplicativo eu vou clicar em Scan. Vou pegar e apontar ali para o QR Code. Pronto. Já abriu aqui, como vocês estão vendo. Vou voltar a minha tela aqui para ficar mais fácil a visualização. E pronto, ó. Lembra que eu criei duas tabelinhas, pessoal? E é bem fácil, basta você vir aqui e deslizar do jeitinho que eu estou fazendo aqui, ó. Que ele vai trocando a tabela entre a tabela 1 e a tabela 2. É bem prático, né? Somando aí os 24 botões. Recursos como este e vários outros você encontra no curso Transmissão ao Vivo Pro, que vai do zero até o avançado. Mais de 100 aulas curtas e direto ao ponto para você que nunca trabalhou com transmissão, ou até mesmo para você que já faz transmissão, mas quer se especializar. Todo esse conteúdo eu ainda divido em 12 pagamentos e acompanha 3 bônus incríveis. O primeiro é um super pack com quase 20 GB de arquivo para você deixar suas transmissões estilosas. O segundo bônus é um mini curso de iluminação para você usar elementos de baixo custo e ter um resultado excelente. E o terceiro bônus e bem disputado é o grupo de alunos, onde todos se reúnem para trocar uma ideia e falar de multimídia o dia todo. É claro que eu vou deixar os links na descrição para você acessar e também no comentário fixado. Corre lá, nos vemos no grupo de alunos. Para ter aquele design mais bonito, você pode criar o design dos botões aqui no Canva.com, que é gratuito. Eu vou clicar aqui em criar um design, tamanho personalizado, vou colocar 500 por 500, que já é suficiente. Criar um novo e pronto, começar a criar os botões de acordo com a programação que eu tenho aqui no OBS. Vamos lá, eu vou escolher primeiro aqui um fundo, eu vou usar esse fundo roxo mesmo, vira em texto. E assim que eu criei aqui um padrão para os meus botões, eu posso duplicar esse aqui e começar a alterar. Bom, eu vou criar todos os botões aqui e já mostro para vocês o resultado, vamos lá. Pronto, já criei 12 botões aqui de acordo com a necessidade da minha programação. Agora eu vou exportar, vou clicar aqui em baixar, salvar numa pasta, vou navegar até essa pasta que eu acabei de salvar. E é claro, como eu criei 12 botões, ele veio todos compactados. Pelo menos é assim que o Canva funciona. Se você fizer em outro programa de editor de imagens, você vai salvando botão por botão. Nesse caso, ele compactou tudo. Eu vou clicar com o botão direito, extrair tudo e pronto. Tá aqui os meus 12 botões, agora eu vou colocar lá no deckboard, vamos lá. Aqui no deckboard, basta você clicar em cima do botão, vai aparecer todas essas configurações que você está vendo aqui. Como eu mesmo criei a imagem dos botões já com texto em cima daquela imagem, eu não vou dar o nome aqui no título, beleza? Senão ele vai ficar sobrepondo a imagem que a gente criou e não é legal. Mas caso você não tenha criado aquelas imagens, você mesmo pode dar o nome direto aqui nesse painelzinho, beleza? Vamos lá, eu vou clicar em cima da imagem aqui, procurar os botões que eu criei. Vou clicar aqui no botão início, que é o primeiro botão. E aqui embaixo nós temos todas essas configurações. Olha só, se eu quiser deixar o botão quadrado, uma bolinha. Se eu quiser remover o fundo e deixar a imagem do jeito que eu criei também. No caso, eu vou deixar na bolinha para ficar bonitinho. Você pode mudar a cor da borda aqui dessa bolinha. Você pode também mudar o ícone, caso você não use a imagem, como a gente acabou de colocar a imagem aqui. Você pode colocar algum ícone, ele tem um banco de ícones bem grande. Olha só, você pode escolher. No nosso caso não é necessário. Você pode também escolher a cor do ícone quando você optar pelo ícone. A cor do texto, caso você digite o texto aqui no título. No caso, a gente não digitou. Mudar a cor da caixa do texto e também a posição que esse texto foi criado. Por isso que quando a gente cria o botão direto no Canva, pula toda essa etapa. Porque todas as informações já estão aqui na imagem do jeito que a gente quis. Acabando essa etapa de personalização do botão, agora a gente vai agregar comandos para esse botão. No caso, eu vou clicar aqui em Ação. Vou descer essa lista até encontrar as opções do OBS Studio. Então a principal função que a gente usa no Deckboard é a troca de cena. É claro que você precisa estar com o Deckboard conectado via WebSocket com o OBS, como eu mostrei lá no começo do vídeo. Se eu optar aqui por selecionar cena, ele vai mostrar todas as cenas que eu tenho naquela programação ali do OBS. Como por exemplo, tá aqui ó, início, que é referente ao botão. E a partir do momento que eu seleciono troca de cena, você percebe que ele também habilita um segundo ícone. Olha só, que eu posso personalizar quando o botão estiver ativo. Então se ele tem essa cor roxa quando está inativo, quando eu selecionar aqui no celular e ele trocar a cena, ele vai mudar para esse outro ícone que eu posso então criar um segundo botão, caso você queira. Não é necessário, é só uma questão estética mesmo, beleza? Então eu vou pular essa parte, vou clicar em adicionar e pronto, já tem o meu botão aqui na tabela. Eu vou fazer exatamente o mesmo com todos os outros, já mostro para vocês. Terminei de inserir os botões aqui de troca de cena e parei para mostrar outra função para vocês. Por exemplo, eu vou clicar nesse botão aqui, vou selecionar aquele overlay de like, de inscrição aqui do canal. E como todos sabem, o OBS Studio trabalha com criação de atalhos no teclado, olha só. E nessa programação que eu tenho aqui, eu tenho esse atalho de teclado, olha só, para mostrar o like, que seria o ctrl mais o número 1 aqui no teclado, e o ctrl mais o número 2 para mostrar alguma publicidade, que no caso é o curso Transmissão Pro. E ele está setado para os dois, tanto para mostrar quanto para esconder. Então, todo atalho que você tiver aqui com teclas de comando aqui no OBS Studio, a gente pode colocar essas mesmas teclas de comando ali no deckboard. Então, eu vou clicar em ok aqui, vou selecionar aqui na ação, subir um pouquinho a lista até chegar aqui, em keyboard macro, que seriam as macros do teclado, e aqui embaixo a gente vai dar o mesmo comando, como por exemplo, ctrl 1. Pode ver que ali no OBS já apareceu, porque eu cliquei ctrl 1 aqui no teclado, certo? E o interessante é que aqui, a combinação do input, você tem que mostrar aqui para o deckboard, aonde que vai cair esse comando, para que ele não mande esse comando para todas as janelas que estão abertas, no caso aqui no Windows. E selecionar o seu OBS Studio aqui na lista, para que ele mande o comando para ele, beleza? Vou clicar aqui em adicionar, fazer o mesmo com o outro botão. E o último botão, eu quero colocar um botão de mute para o meu microfone. Então, digamos que eu estou em uma situação aqui da live, que eu quero mutar rapidão o microfone, dá para fazer também, vou clicar aqui em mais. Dá para ver que eu mudei a imagem de fundo aqui do botão, só para mostrar para vocês que dá para criar botões bem estilosos, bem legais, tá? Não precisa ser esse botão simples, igual eu estou mostrando aqui no exemplo não, tá? Aí fica da sua criatividade. Descer a lista aqui até o OBS, controle de entrada de áudio. Lembrando que nesse momento aqui, ele vai puxar o áudio que está no mixer, desde que ele esteja configurado aqui, em configurações áudio, em dispositivo de áudio globais, ok? Se você tiver igual o meu aqui, que o áudio está inserido direto na cena, ele não vai encontrar aqui. Então, vou deixar para mutar aqui o desktop, só para vocês verem que realmente funciona. Marcar aqui para ele mutar, adicionar e pronto, a minha tabelinha está criada, agora vamos testar. Testando primeiras trocas de cena, voltando aqui para a câmera principal, principal mais a tela, principal mais promoção, captura de tela limpa, voltando para a principal, desligar e ligar ali o desktop, olha só. Um recurso bacana que o pessoal estava pedindo, é o fato de selecionar a cena no preview do OBS, se você trabalhar com OBS, por exemplo, no modo estúdio, para depois alterar a cena, ao invés de já alterar a cena, diretamente quando eu clico no botão. E é possível, só para testar, eu vou fazer da seguinte maneira, eu vou clicar aqui nos três pontinhos dessa tabela, e eu vou duplicar ela para não ter aquele trabalho todo de eu criar todos os botões, tá? Vou dar o nome aqui de Lives 2, você dá o nome que você quiser, vou clicar com o botão direito nela aqui, mudar o fundo, só para a gente diferenciar as duas tabelas, e pronto, eu vou apagar esses três últimos botões aqui, que não me interessam. E agora sim, eu posso vir aqui nos botões de cena, clicar neles novamente, e temos essa opção aqui, configurar para o preview. Então basta eu marcar isso em todos os botões. Feito isso, agora a gente vai configurar um botão para a gente trocar de cena. Vou clicar nessa opção que está vazia, vira aqui em ações, e na lista do OBS, olha só, o último aqui, que seria no modo estúdio, aquele gatilho de transição, certo? Eu vou deixar ele no ícone mesmo, você pode mudar, colocar a imagem do jeito que eu mostrei, vou deixar a bolinha para ficar padrão, e pronto, olha só. Já estou com os botões aqui no celular, como vocês podem ver, porque ele atualiza na hora a nossa tabela. Vou habilitar aqui o modo estúdio no OBS, e agora sim, quando eu clico aqui em outra cena, ele vai direto para o preview, eu posso escolher a cena que eu quero, direto aqui no preview, e quando eu quiser mudar a minha cena, basta clicar nesse botãozinho azul lá embaixo, que ele faz a troca, igualzinho se eu estivesse apertando esse botão de transição aqui no OBS. Lembrando, é claro, pessoal, que aqui no aplicativo, basta você deslizar o dedo aqui para ir trocando as tabelas que você criou. No exemplo aqui do vídeo, eu criei duas tabelas, você pode criar mais, como por exemplo, eu criei uma para controlar o OBS do jeito que eu preciso, e uma segunda, caso eu queira trabalhar com OBS no modo estúdio. Se você tiver diversos outros overlays e atalhos ali no OBS e quiser criar mais macros, basta você criar uma terceira tabela também somente com os macros, para facilitar o controle. É claro que existem vários outros recursos, o vídeo ficaria muito longo, então coloca aqui nos comentários o que você quer ver num próximo vídeo, qual seria o recurso mais útil para você que eu quero saber, beleza? Lembrando que todos os links que eu mencionei no vídeo eu vou deixar na descrição e também no comentário fixado. Não se esqueçam de deixar o like, se você não se inscreveu, inscreva-se, ative o sininho para receber notificação dos próximos vídeos, segue também lá no Instagram, arroba agapimultimídia, que sempre tem conteúdo legal por lá. Que Deus abençoe a vida de todos, até mais! E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma